É o olhar o outro, não só pensando que ele é um aluno, que ele está em fase de construção, mas pensar que eu também continuo nessa fase de construção do conhecimento. Então, para quebrar também esse estigma de que a roça é lugar de matuto, é lugar de gente atrasada, acho que é isso que me move. Eu moro dentro de um assentamento de reforma agrária, aqui no assentamento Bela Vista. E o meu interesse surgiu quando eu percebi que aqui não havia professores que eram da comunidade. A minha formação como professora, ela se deu aqui na Unesp de Araraquara, no curso de pedagogia. Depois, também fiz um mestrado em educação escolar aqui na Unesp também de Araraquara. E atualmente eu faço doutorado em educação também na Unesp de Marília. Como que é ser um professor? Posso falar do ponto de vista de quem é um professor aqui nessa unidade escolar dentro do assentamento Bela Vista. Ser um professor aqui é você ter as obrigações institucionais da profissão do assente, caderneta, planejamento, essas coisas que são formais dentro. Mas aqui tem um a mais, né? A gente também tenta colocar no currículo a questão da valorização da terra, a horta, o viveiro de mudas, os lotes, os sítios dos pais, dos alunos. Então, isso também é um ambiente educativo onde a escola transita nesses espaços dentro das suas diversas disciplinas. Bom, meu interesse surgiu quando eu cursei o ensino fundamental e eu tive bons professores. Eu optei pela educação física porque eu tive uma professora, assim, fantástica, que ela trabalhava com todos os temas, né? Desde a ginástica, os esportes, a dança. E aí eu achei que eu deveria seguir carreira. Então, naquela época, eram poucas escolas, né? Que tinham faculdades ligadas à área de educação. A gente tinha que viajar para outra cidade para poder fazer a faculdade. Eu tive dificuldade porque naquela época, mulher saindo de casa, né? Então, minha mãe não queria deixar, foi uma luta. Mas eu vivi toda a minha infância nos torneios escolares. E eu achei que não podia deixar de seguir aquele sonho, né? Que eu tinha que seria trabalhar dentro da educação com a educação física. O que mais me inspira dentro dessa dinâmica escolar, né? Dentro desse cotidiano de trabalho docente. Acho que são os sonhos, né? Eu vivo dentro de um projeto de reforma agrária, então, já de antemão, né? Já, a princípio, já é um projeto revolucionário, um projeto diferente, um projeto progressista. E a educação passa por isso também, né? Você tem que educar as novas gerações para, além da questão do amor à terra, a questão de sair dessa vertente do agronegócio, né? Do alimento contaminado por agrotóxico, para uma vertente natural, o mais próximo do orgânico possível, uma sustentabilidade dentro do seu espaço agrícola, né? O que me move a ficar na escola do campo é essa dívida que eu tenho com a minha comunidade, no sentido de que estou no doutorado e que é possível fazer com que as novas gerações também cheguem ao doutorado nas diversas áreas, né? Precisamos, dentro da área rural, a gente precisa de agrônimo, a gente precisa de veterinário, a gente precisa de médico, a gente precisa de professor, a gente precisa de todas as profissões. A questão dos sonhos também vem nessa questão da desmistificação do caipira, porque eu sou um professor caipira, eu sou do campo, né? Eu sou da roça e falta poucos meses para me tornar um doutor em educação. Então, para quebrar também esse estigma de que a roça é lugar de matuta, é lugar de gente atrasada, acho que é isso que me move. Se o dia tem 24 horas, eu acho que o dia a dia do professor, ele teria 48 horas, porque a gente trabalha o dia inteiro, mas a gente vive a educação. Não é uma coisa que termina, você sai da sala de aula às 18 horas, mas aí você vai para casa, você continua pensando na educação. O educador, ele pensa o tempo inteiro na educação. Uma vez me convidaram para fazer parte de um projeto do Procel, que era trabalhar com o gasto de energia elétrica. Eu fiz uma proposta para a sala de aula, que a gente deveria fazer um teatro, né? E nesse teatro, eu trabalhava com o gasto de energia corporal, mostrando o gasto de energia elétrica na época. Eu fiz o relógio vivo. Se na residência, dentro do meu teatro, na residência, ligava o chuveiro, o relógio girava rápido. Então, aí a gente debatia o gasto da energia corporal e um gasto de energia elétrica dentro de uma residência. Foi um desafio e que me marcou. Mas marcou não só pelo desafio, porque assim os alunos abraçaram a causa. O que mais me marcou, talvez, tenha sido o momento em que eu cheguei lá na Unesp, onde eu estou há 21 anos, desde a graduação, e vi uma aluna minha lá, que passou em biomedicina. E aquilo, para mim, eu me emocionei. A gente se abraçou e nós choramos. E sempre que eu falo, eu fico emocionado, né? Porque é um sinal de que está dando certo. A educação popular, a educação do campo que a gente faz, ela tem dado certo. Então, assim, você trabalha com vários valores dentro dessa relação. É o olhar o outro, né? Não só pensando que ele é um aluno, né? Que ele está em fase de construção, mas pensar que eu também continuo nessa fase de construção do conhecimento. Então, assim, é uma aprendizagem mútua. Eu acho que esse é o diferencial. O que a gente quer para esse aluno? Aonde a gente quer que ele chegue, entendeu? E a gente está aprendendo sempre. E a gente está aprendendo sempre.